Entre os dias 2 e 5 de março, especialistas, mestres e doutores podem se inscrever no processo seletivo para professores substitutos da UFMS. Serão ofertadas 18 vagas para atuação no primeiro semestre letivo de 2023 na cidade universitária e nos campos de Aquidauana, Coxim, Três Lagoas e do Pantanal. As inscrições são de graça e deverão ser realizadas por meio do portal concursos.ufms.br. O processo seletivo será composto por três etapas. Entre elas estão a prova escrita objetiva, agendada para o dia 13 de março, a prova didática a ser realizada nos dias 20 e 21 de março e a prova de títulos. O resultado final está previsto para ser publicado no dia 27 de março no boletim oficial da UFMS. Para mais informações, acesse o nosso portal de notícias.